Consciência ambiental, vivências de plantio e colheita na primeira infância. Cíntia Berto Oliva Ruiz, Luana Lodi Lima, Rita de Cássia Galego Henriquez. Palavras-chave, consciência ambiental, horta comunitária, primeiríssima infância. Objetivos, desenvolver o hábito de pequenas atitudes que colaborem com o desenvolvimento da consciência ambiental, proporcionar contato direto com a natureza, explorar movimentos, gestos, transformações e elementos da natureza de forma a ampliar saberes sobre sociedade, cultura e ciência. A metodologia deste trabalho é descritiva. Buscamos retratar as experiências sensoriais, afetivas e degustativas que acarretam aprendizagem significativas vividas pelas crianças e profissionais de uma escola municipal em São Bernardo do Campo, no plantio, cultivo e colheita de pés de alface em uma horta comunitária local. A criança como ser potente e capaz de viver as múltiplas experiências que o mundo proporciona interessa-se naturalmente pelo novo e pelas descobertas desde a primeiríssima infância. A necessidade que os bebês e as crianças bem pequenas têm em conhecer tudo o que está à sua volta torna-os curiosos em potencial, o que corrobora para as mais variadas aprendizagens, conhecimento de mundo e a apropriação dos espaços em que vivem. A garantia de qualidade de vida da geração futura começa desde a primeiríssima infância. Se considerarmos que os seres humanos aprendem desde que nascem e se desenvolvem a partir de múltiplas vivências e estão inseridos em uma cultura. Quando de sua chegada a um ambiente escolar ampliam seu contato com o mundo e vão associando um sentido para tudo o que vivem. Sendo assim, precisamos nos preocupar com temas como a consciência ambiental desde o início de suas vidas. Oportunizar aprendizagens significativas que corroborem com a estruturação de consciência ambiental não é somente função importante a cargo das gestões das cidades, mas também da inserção de outros grupos, ou seja, um conjunto, escola, família e um terceiro setor que pode reforçar o direito dos bebês e das crianças bem pequenas de explorar movimentos, gestos, transformações e elementos da natureza de forma a ampliar saberes sobre a sociedade, cultura e ciência. Envolver a questão do plantio e colheita poderá gerar um trabalho de relação positiva, produtiva e saudável com a natureza, conduzindo hábitos saudáveis de preservação do meio ambiente. Também é oportuno mencionar que a educação ambiental a partir da mais tenra idade poderá desencadear um futuro isento de desastres ambientais provocados por negligência, imprudência e imperícia dolosamente arquitetados pelo ser humano. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2010, em seus artigos 8º e 9º, orientam a seleção de práticas sociais, saberes e conhecimentos significativos e contextualmente relevantes para as novas gerações, pois a formação pessoal e social do indivíduo não está dissociada da formação do mundo físico, natural e social. Assim, é preciso garantir experiências concretas na vida cotidiana, cabendo ao adulto, neste contexto, maravilhar-se com o simples, assim como os pequenos, olhar o ordinário com olhos de extraordinário. E a BNCC de 2017 também reafirma essa necessidade. Para tanto, a escola promove interações e brincadeiras nas quais as crianças possam observar, investigar, pesquisar e explorar seu entorno, estabelecendo comparações, levantando hipóteses e buscando respostas para suas indagações e curiosidades. É notório que dia após dia nos deparamos com a crescente degradação ambiental, bem como o desinteresse político-administrativo com planos de ações precários no que tange à preservação do meio ambiente, razão pela qual precisamos humanizar nossas relações com a natureza, para que não sejamos reféns de um futuro ambientalmente incerto e caótico. Determinadas vivências e experiências só se farão presentes em nossas vidas por meio do contato direto com a natureza, valendo-se de todos os sentidos que nos estejam disponíveis. Estar em contato com a natureza, além de saudável, é um direito de todos nós. São lições que, se praticadas com esmero, todos os envolvidos levarão para a vida. Só existe saber na invenção, na reinvenção e na busca inquieta, impaciente, permanente que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa também, Paulo Freire e depois de todos os homens. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.